Olá amigos patriotas, muito obrigado pela apresentação de vocês aqui no nosso canal, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Amigos, a Petrobras anuncia mais uma vez, ela anunciou mais uma vez a redução dos preços dos combustíveis. Foi nessa segunda-feira, dia 15 de agosto. É a terceira queda em menos de um mês no preço da gasolina, certo? Em menos de um mês a gasolina teve redução em três vezes, certo? E é a quinta redução nos valores do combustível, incluindo o diesel, incluindo o óleo diesel, certo? A redução passou a valer já nessa terça-feira, dia 16 de agosto. E a redução é no valor do litro, do combustível, nas refinarias, certo? O preço que a Petrobras faz para os revendedores, certo? Mas com certeza essa redução vai chegar nas bombas. A redução com certeza vai chegar nas bombas, pode demorar um pouquinho, mas como todas as outras reduções chegaram, essa vai chegar, com certeza. E aqui perto já tem posto com o diesel a menos de R$ 7,00 e a tendência é abaixar mais ainda. Foi só o presidente conseguir aprovar aquela redução do ICMS na Câmara, né? Que os preços começaram a cair. Foi só ele conseguir colocar lá na Petrobras sem interferência, certo? É bom que isso fique bem claro, sem interferência, colocar lá uma pessoa preocupada, não só com a empresa, mas também preocupada com o país, certo? Porque eu entendo que realmente não se pode ter uma interferência direta em cima dos preços dos combustíveis, mas eu não consigo entender como que uma empresa que está dando tanto lucro, que está conseguindo pagar tanto lucro aos seus associados, certo? Porque passava mês a mês e toda hora anunciando que teve lucro, que os associados, né, os pessoal que banca, né, que compraram ações da Petrobras, estavam recebendo dividendos, a Petrobras está pagando dividendos altíssimos. Então, como que ela estava com o preço do combustível tão defasado assim, que precisava toda hora estar aumentando? Se você está tendo tanto lucro, que você está pagando, né, a quem tem ações da sua empresa pagando tanto, é sinal de que você está tendo muito lucro. Você pode queimar um pouco a gordura visando o bem do país, o bem do consumidor. Senão o país quebra. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O presidente conseguiu, o presidente Bolsonaro conseguiu, na Câmara, reduzir o ICMS nos estados e conseguiu colocar lá dentro um presidente da Petrobras realmente preocupado com a empresa, mas principalmente preocupado com o país, certo? E, segundo a nota da Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, explicou a companhia em nota. Ou seja, ela continua mantendo a equiparação do seu preço do combustível, do petróleo, com o que acontece no mercado, mas vendo também a situação do país. É isso. E tem que ser assim. Não tem que interferir, não. O combustível vai ser um real. Não existe isso, não tem como. Mas tem que ter também uma coerência em relação ao custo-benefício para o país. O país não pode quebrar, porque a empresa tem que manter o preço do combustível equiparado com o preço do petróleo, com o preço da cotação do dólar, certo? Então está aí, mais uma vez, o combustível abaixando de preço, tendo uma redução na Petrobras, certo? Mais uma vez, eu agradeço o apoio de todos vocês. convido meus amigos que não foram inscritos a se inscrever, vem fazer parte desse grupo, dessa família patriota, que quer só o bem do Brasil. Está certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.